Ei, geral como pra cima e família, quero ver geral como pra cima Apesar dessa luz ele não tá deixando eu ver nada Eu quero ver em geral, geral, geral Yeah, yeah, yeah Se você busca um bom lugar, saiba o que você achou Isso é batalha do que? Batalha do metrô Se você busca um bom lugar, saiba o que você achou Isso é batalha do que? Batalha do metrô Se você busca um bom lugar, saiba o que você achou O enche da vida eu bebi, tá ligado? Mas pra você eu não vou oferecer uma dose Você é um psycho, você que é um psico Mas vai parecer um filme do psicose Vou nessa rima, tá ligado amigo? É o bambada na huidra de Locke Eu falei que vai ser tipo psicose Pois eu trago o forriticoque Rap louco é o preço e o valor Vindo relógio, hoje não tem amor Que o rap é diferente, pode crer Vai virar sexta-feira, três amigos, eu viro um filme de terror Mas meu rap é diferente, eu me imponho Não é Fred Guggen pra entrar lá no seu sonho Mas eu já cheguei, penso pesado E vou ser mais lesado, amigo e mais feio do que o enhonho Vou no rap, no palco, tá ligado amigo? Do rap e eu erro na sessão Tô na batalha aqui do metrô O teu pensamento num vale buvão João, rap louco, pode crer E agora você chora Que o naui vai pesar bem mais pesado E você vai ter que assistir lá do lado de fora Aê pai, cê falou de psicose, né de filme de terror Você sabe, então cê não se esqueça Mas hoje o Jason no filme de terror Seu é a primeira vítima, tem dreads na cabeça E vai ser o primeiro que eu mato Você sabe que isso é um fato Mas ei parceiro, você sabe que você é um vagabundo E pra mim cê é um vagabundo nato Cê quer entender porquê? Eu vou te explicar Porque você falou até do relógio, eu tô pra te retrucar Porque meu mano, eu sou vagabundo Realmente você perdeu no relógio O tempo de todo mundo Que tá aqui presente, cê só desfeitiçou Você falou das fitas, mas cê só meteu caô Você falou que no meu sonho Você podia dar ou que cê participou Você nem deu ter nada, paisão Porque você sabe que na minha frente Pra mim você é fraco, cê para no buraco No meu sonho, não tem você Só existe duas coisas, eu e um palco Então, pra mim não tem problema E um mic e um oponente pra eu bater Então não me interessa no meu sonho Pode estar qualquer mano Pode estar você ou o Magrão ou o JP Vai se fuder, não me interessa Que que tá? Mas eu te garanto que eu vim pra derrubar Pode vir ao beat de DWPig Então vai virar Não, não, não vai virar não Intercalado a votação Barulho pra batalha Vai barulho pra batalha Começando porque terminou, família Quem acha que o Saico foi superior Barulho de mão pra cima Quem acha que o Naui foi superior Barulho de mão pra cima Naui Saico É, eu acho que tá dando um pouquinho mais Saico Mas vamos nos giratos aí Pode vir, giratos 3, 2, 1 É isso, Saico, primeiro round Quem volta é ele, família E aí, geral, como o próximo aí Saque E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Isso é batalha do metrô E má boa é bem-vinda Não é cartelo forte Abre mais força ainda É batalha do metrô E má boa é bem-vinda Não é cartelo forte Abre mais força ainda Vou fazer a rima de um jeito pra que você suma Você entende, paizão? Faço minha rima, então você se acostuma Hoje ele vai entender Que nessa porra, nessa noite eu sou a kuma Bota um beat desse pro idoso Ele até trava a coluna Não tem problema pra nem ser velho Você é zoado, você tá com poeira Quando você não entende pra bota, você era melhor o Oliveira Porque você sabe que você é o fudido Na moral, pai, então vou te dizer Ele é o melhor da geração dele E da sua, nunca foi você Você não foi daquela, você não é dessa Não é dessa, não é que passou, não é da que vai passar Na moral, pai, você entende o que é que é Essa noite eu tô pra te amassar Até porque você não entende Aqui você é nessa gás Apanhava pro B-M-O Que é de uma geração atrás Da sua, você que fez o cara Mas quando rima com ele ou comigo Não interessa, é rima rara Você toma na sua cara Pode virar o beat Mas hoje quem tá virado sou eu Então sem limite Pega o preço, meu rap é só desfecho Realmente se é virado que eu te viro por avesso Meu rap é diferente É o Jason, não veste o uniforme Prepara pro te mato que eu viro o Jason Bourne Irmão, meu rap é bom e eu não gasto saliva Você tá ligado aqui, tua alma não sai nem viva Oliveira, brincadeira Minha rima é bem ativa Você escorrega para lá, azeite de oliva Não vai entender como é Vinte e vida aqui em parte Eu vim de outro planeta A caneta veio de mate É da sua cabeça, eu vou se enfiar lá a carte Eu sou coluna antiga Eu sou grécia, obra de arte Interpremente, meu rap chegou Rapazinho sem amor Tá ligado, vagabundo? Você me estuda, é o historiador Na batida que persegue Mais chato que o Cris e o Greg Cita o nome do PMO Porque o seu aquilo serve E aí, família? Terceiro! 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 É assim, família, é assim Quem que é terceiro lá que faz barulho nessa porra? É isso, foram os jurados aqui então, família Jurados Três, dois, um Terceiro round na casa, família Quem começa aí, família? Quem começa? E aí? Ei, ei, ei Arrumbadinho Geraldo com a mão pra cima Vem assim, metrô O corte não se expandiu Segue na pega Seu serve se faça Se não segue frio Bate se cara no trio Bate se cara no trio E pequena mentira De um grande traí Naso serve se forze Na dor do Brasil Bate se cara no trio Bate se cara no trio E vem do wow Wow Sem parada Sem parada Meu caralho Oh, caralho Oh, 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 oh Se depender das mentiras Só fiz o esforço do deputado do Brasil Mas se for pra falar a verdade Depende de mim que ele não conseguiu Na moral, pai, cê vai Parar no buraco Você é fraco Eu vou te demonstrar Que MC bondos ruim Hoje eu destaco Eu tô pra te explicar uma fita Por isso que eu tô na estrada Até porque eu tenho minhas pernas Não compensa o seu caminhada Mas cê tem que entender uma coisa Que aqui é essa que é a parada Não é só porque você construiu Que eu não posso passar a estrada Cê passa na estrada que eu pavimentei Desse jeito parceiro ser ruim Só que a minha caminhada foi minha letra Que correu por mim O meu rap não é bem brincadeira Te mata aqui e passo da primeira Então cê correu pra lugar nenhum Cê correu, foi de ré na esteira O meu rap é bem diferente, amigo Cê falou de tá destacado Só que agora eu vou te deixar Não destacar o insumbrudado Meu rap é louco e eu vou rimar já com a alma De crudo igual adesivo na mente Ou grudo mais um trauma Cala a boca, você falou que suas reta correram por você Aqui insinua Realmente, MC de estúdio MC rua Na moral essa é que é a diferença Então agora cê vai entender Porque depois dessa realmente vai ser grudado Ninguém cola com você Tudo bem, ninguém cola comigo Ninguém vai acordar com você Tô no estúdio, na rua, na igreja Você MC na hora de morrer Independente, meu rap chegou Na batida eu uso a mente O corpo padece e a rima vai durar pra sempre Vai durar pra sempre Mas que coisa feia Não é entonação, isso é o metrô Pai, nem a aldeia Se pôr no seu lugar Que quem tá aqui sou eu Cê acha que nós São Paulo não se fudeu Não, não tô em São Paulo Lá eu fiz uma família Mas eu tô aqui Pois sou um cria de Brasília Minha rima é diferente Deu pra entender a vaga Eu conquisto aqui e é em cima de você Não, não em cima de mim Não vai passar em cima de ninguém Até porque você não entende Eu não sou trilho e você não tem Então você quer uma vaga? Por mim tá tudo bem Mas hoje você tomou um pau Conquista ela semana que vem Conquista ela semana que vem Tá tudo bem, já não tá de brincadeira Até porque eu não vou semana que vem Conquisto ela na sexta-feira Tô tranquilo na batida Do rap a mim sem engano Eu te mato um amigo e você só vai ter uma chance De conquistar no próximo ano Barulho pra batalha E aí família, tá devagar É isso, sem palmas família Eu quero é grito, tá ligado? Muito barulho pra batalha É isso, é isso Vamos aí família Começando por quem terminou Quem acha que meu mano na Ui foi superior Barulho pra cima Saico Saico Naí É isso Pode ir jurados Jurados em 3, 2, 1 É isso, sai com a próxima fase Muito barulho, muito respeito Bom da Lí E aí E aí Ascuno